Eu era neném mamado de teta, teta Os meninos saem dali, depois voltam pra buceta Eu era neném mais velho Lambedor de boca de cabelo Eu era neném, é sério Eu era neném, tu faz mal necrotério Tá guardado pra você amor, aceite, aceite Tá guardado pra você amor, aceite Tá guardado pra você amor, aceite, aceite Tá guardado pra você amor, aceite As águas mais ternas do meio das pernas As águas mais ternas Eu era neném mamado de teta, teta Os meninos saem dali, depois voltam pra buceta Eu era neném, mais velho Lambedor de boca de cabelo Eu era neném, é sério Eu era neném, do feto ao decrotério Tá guardado pra você amor, aceite, aceite Tá guardado pra você amor, aceite Tá guardado pra você amor, aceite, aceite Tá guardado pra você amor, aceite Eu era neném mamador de teta, teta Os meninos saem dela e depois voltam com a buceta Eu era neném mais velho Lobedor de boca de cabelo Eu era neném, é sério Eu era neném, do fato ao recrutério Tá guardado pra você, amor, acente, acente Tá guardado pra você, amor, lente Tá guardado pra você, amor, acente, acente Tá guardado pra você, amor, lente Tá guardado pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri